A primeira ganhadora foi a Delmone e ela garante, a bolsa integral de estudos nas faculdades Fã Padrão vai ser bem aproveitada. De empregar doméstica para pedagoga é uma grande diferença já. Já é uma profissão também, então vou aproveitar da melhor maneira possível. Fazer pedagogia sempre foi o sonho dela, só não realizou antes porque não tem condições financeiras para isso. Ganhar o prêmio que garantirá o futuro profissional fez toda a diferença. Na hora que falaram o meu nome eu fiquei parada. Mandaram eu levantar a mão, não tive nem condições de levantar a minha mão. Minha sobrinha estava lá perto, pegou minha mão e levantou. Nossa, eu não estava nem acreditando. Ela vai poder realizar o sonho conosco, que é a formação superior, ela já escolheu o curso, ela mesma vai estudar conosco. E é que nossa equipe de qualidade, o nosso profissionalismo irá passar para ela o melhor do conhecimento e o melhor da formação. Chegamos para entregar o segundo super prêmio. O presentão da construção vai ser entregue aqui, na barbearia do irmão até Rimô. Tem dois me esperando ali, vamos saber quem é, quem foi o ganhador aqui. Levanta a mão. Ah, você mesmo, Luiz Henrique, não é isso? Isso mesmo. Preencheu quantos cupons? Mais de 70 cupons. E esse era o prêmio que você queria ou não? Estava de olho em outro, ganhou esse, como é que é? Era justamente esse que eu estava querendo. Agora veja só que interessante. Era esse prêmio que ele queria, mas não era para ser usado em benefício próprio. Era para presentear o irmão, o dono da barbearia. Me conta essa história. Eu comentei com a minha esposa que eu ia participar do balanço geral nos bairros e se Deus me abençoasse, eu queria abençoar justamente ele. E foi o que nós conseguimos. Nós chegamos faltando três minutos para começar o primeiro sorteio e ganhamos justamente o que nós queríamos. Por que presentear ele? O que é essa pessoa que representa na sua vida? É uma pessoa que eu sempre tive orgulho dela e desde criança ela vem me acompanhando no meu crescimento. Então, para mim, é um amigo e tanto. É quase um irmão mesmo. Não é à toa que é a barbearia do irmão, né irmão? Isso. Muito feliz e fiquei ilusioneado. Semana passada que eu fui na casa do pai dele, que ele falou que ia fazer uma surpresa para mim e essa surpresa na hora certa. E tem muito o que fazer na barbearia dele. Falta passar aquela massa na parede, pintar, colocar pisos, roro. Fazer uma coisa bem agradável para receber aqui os nossos clientes e trabalhar, né? Então, tá certo. Vamos lá buscar? Vamos agora. Tá preparado o coração aqui? Agora sim, não vou cair não. Vamos lá. O Sérgio foi até uma loja da Irmão Soares, olhou todos os produtos e já começou a ter uma ideia do que vai querer para a barbearia dele. E depois, foi hora de receber o prêmio com o diretor comercial da rede, Divino Eterno. Vamos entregar para os dois, né? Porque um ganhador que faz doação é uma pessoa do bem, né? Já entrou pensando em ganhar e doar, né? Fazer o máximo possível para atendê-lo bem e que faça render mais essas mercadorias, né? Até pela atitude que foi tomada pelo ganhador, né? É um prazer enorme receber vocês aqui e continuar participando que com certeza novos prêmios virão, né? Por último, a sorteada foi a Marilete. Ela ganhou um ano de compras grátis em qualquer loja do supermercado Estático. E a gente está aqui no supermercado Estático junto com a Marilete. Olha só, já está de carrinho cheio. É até emocionante porque quando a gente chegou, ela disse que já ia fazer compra. Por quê? Estava faltando essas coisas, já estava precisando mesmo. Aí eu vim hoje, ganhei o carrinho e vim pegar aqui. Agora vai ficar cheia e todo mês, né? Todo mês, né? Eu agradeço muito primeiro a Deus, né? De eu ter ganhado. E o Estático também, né? A gente ficou muito feliz porque a gente vê que a dona Marilete é uma pessoa que realmente precisa. E olha só, ela disse aqui que já era cliente do Estático, né? Então, nada mais justo do que ela ser premiada. Então, assim, chegando o Natal aí, a gente deseja, né? A Rede Estático deseja que ela tenha um feliz Natal, né? E um ano de 2019 sensacional, certo? Para ela e para a família.